Bem-vindos ao Pior Cicamente Divertente, canal de YouTube! Então eu tô aqui na frente do Castelo Sforzesco, um dos símbolos da cidade de Milão. Espero que vocês não estejam ouvindo um barulho de uma britadeira aqui atrás, porque tem uma obra... Eu gravei esse vídeo todo antes da britadeira. Aí ficou sem som, então eu tive que gravar de novo. Então se tiver a britadeira, vocês ignoram, se precisar de pôr a legenda, aquela coisa, né? A gente dá jeito. Então eu vou contar pra vocês um pouco nesse vídeo sobre a história deste lindíssimo castelo que tem aqui atrás de mim. Então o castelo começou a ser construído no século XIV pelo Duque Galeazzo II Visconti. A família Visconti dominava grande parte da cidade. Então ele começou a construir o castelo de maneira tímida. Inicialmente não era bem um castelo, era um prédio menorzinho. E durante os sucessivos duques, foi sendo aumentado até chegar no que é hoje. Não dá pra ver aqui direito, mas esse castelo é enorme. Ele tem 180 metros de um lado até o outro, né? Ele é tipo um quadrado, assim. E cada lado desse quadrado tem 180 metros. O castelo então foi sendo ampliado pelos governantes sucessivos e se tornou somente residência sob o governo do Duque Filipe Maria. Mas este Duque morreu sem herdeiros e a sua filha, Bianca Maria, acabou se casando com o Sforza. Francesco Sforza é o famoso condottiere. O que é um condottiere? A gente aproveita já explicar isso e já passa mais uma informação pra vocês. Um condottiere era então uma espécie de homem de armas, né? Tipo uma espécie de guerreiro, assim, da Renascença. Chamava-se condottiere aqui na Itália. Então era alguém que ia lá e se, tipo, uma cidade, um ducado, né? Como era aqui, um país, um papado. Tipo alguém precisava lá de uma força pra lutar contra algum inimigo. Ia lá, pagava, elevava o exército e lutava, fazia lá o que tinha que fazer. Uma espécie de mercenário meio chique, assim. E o fato é que muitos desses condottiere acabaram se tornando bastante importantes politicamente. E é o caso do Francesco Sforza. Então, como ele casou com a Bianca Maria, filha do Visconti, né? O último da dinastia dos Visconti. Ele se tornou, então, duque de Milão. Então a dinastia Sforza passou a dominar a cidade. No tempo dele, ele fez várias modificações no castelo. Pensando tanto na beleza quanto no ponto da defesa, né? Ele era um cara militar. Ele era um guerreiro. Então ele pensava nessas coisas. Então vocês podem ver, por exemplo, que tem essa torre aqui. E nessa torre tem todas essas janelinhas. Então, como a gente vê uma função militar do local, né? Bem típico de castelos que eram medievais. Aqui ele foi ampliado na Renascença. Mas tipicamente em castelos, medievais sobretudo, que tem mais essa função de defesa e não tanto uma função mais de beleza e de ostentação igual os castelos posteriores. Falácios posteriores, tipo assim, o Versailles, ele já não tem aquela função de defesa. Ele é muito mais pra ser prazeroso e pra ostentar o poder da pessoa. Aqui também se ostenta o poder, mas a função militar é muito importante. Então a gente vê nessas janelinhas, o que que rolava? Por que castelos medievais tem janelinhas pequenininhas? Porque você quer atirar na pessoa, né? Quer atingir o seu inimigo, mas não quer ser atingido. Então quanto menor essa janela, menor a possibilidade do seu inimigo te atingir. E aqui vocês também podem ver que tem uma torre. O castelo tem várias torres. Esse tipo de planta tradicional de fortalezas, de castelos, que é um quadrado com uma torre em cada um dos ângulos, né? Pode ser uma torre quadrada, pode ser uma torre redonda, é importante nesse sentido de defesa. Exatamente porque da torre é mais alto, você pode observar melhor o lugar e também pode atingir os seus inimigos. Na época de um dos seus sucessores, chamado Ludovico Moro, Ludovico Moro, né? Que teve todo um rolê, que ele usupou o lugar do sobrinho, que era menor de idade. Teve todo um rolê aí. Mas foi muito interessante para o castelo, essa usupração do poder. Porque o Ludovico era um cara muito interessado em arte, em literatura, era um cara muito culto. Então ele fez do castelo um centro de cultura. Era uma das cortes mais refinadas, elegantes cultas da Itália. E ele chamou vários artistas para virem para cá e para criarem aqui, inclusive decorarem o castelo. Dentre eles, o Bramante e o Leonardo da Vinci. Dessa época, a gente tem principalmente a decoração da chamada Sala de Learce e da Sala do Tesouro. Posteriormente, séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, o castelo foi em vários momentos dominado por forças estrangeiras, né? Por outros países. Então, franceses, espanhóis, austríacos, até o Napoleão já dominou esse castelo e fez várias modificações, claro, de defesa, inclusive. E nesse período, o castelo acabou tendo uma imagem negativa para os habitantes da cidade, para os milaneses, né? Porque para as pessoas ficava exatamente a cidade de um poder estrangeiro, né? De um outro país dominando a cidade. Essa ideia só acabou no final do século XIX com a restauração do castelo e daí passou a ser visto pelas pessoas como símbolo da cidade, como ele é hoje. Hoje o castelo é um museu, você pode visitar, se vier para Milão, visite, porque é um dos monuentes mais importantes e é bem legal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tem vários outros vídeos da Itália no canal, eu vou deixar aqui todos os links para vocês. Tem várias stories e fotos também no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo o link também. Então é isso, se inscreve, deixa o seu like e é isso aí. Beijinhos e até a próxima!